Música Isso, já tomamos nosso café da manhã e a gente tava morrendo de fome Então, hoje o prato até foi menorzinho, foi aceitado Quando chegou o croissant, porque eu tenho que olhar pros dois vlogs Quando chegou o croissant eu pensei, meu Deus do céu, como que eu vou comer isso? Só que a massa é levinha, então aprovado É, aprovado, o meu também, foi um french toast muito bom Muito gostoso Muito gostoso Agora a Levin tá tirando foto de look ali, ó É tudo vaca É, look do dia, a camisa dela é tudo vaca Gente, acreditem, esse céu, vocês tão vendo? É, olha o céu É de mentira, acredito Lindo E fica assim, aqui fica dia o dia inteiro E agora a gente não sabe o que a gente vai fazer Na verdade, acho que a gente vai arrumar nossas coisas, porque a gente vai mudar de quarto E depois a gente vai falar mais Música Oi gente, pela correria É, meu dia de ir embora era hoje, não sei se eu já falei isso no vídeo antes Só que aí o pessoal resolveu deixar eu e a Iaz ficar mais um tempinho Porque a gente tinha ficado pouco tempo com a Evelyn Teve aquele probleminha do voo e tal Aí a Evelyn pensou que era melhor a gente ficar mais um pouquinho junto Então como eu vou ficar mais, eu tenho muita coisa Eu tô aqui esperando a Carol Dona Gringa Que a gente vai ver o negócio aqui da Diária E eu vou mostrar muito mais pra vocês de Las Vegas Esse aqui é o hotel que a gente tá, ó De Palazzo Lindo e maravilhoso Ele e o Venex é a mesma coisa Então é tudo junto, interligado Então é tudo maravilhoso e muito chique Que eu vou entrar porque eu acho que deve estar me procurando já lá Beijo A pessoa tá descendo pra gente ir no shopping É, Evelyn, a Ana, eu e a Rodrigo, todo mundo E olha essa recepção desse hotel Vou mostrar pra vocês Ali onde você faz o check-in Porque atrás não fica em tombes Olha o teto Que maravilhoso Olha só essa fonte Aqui, ó Vai ser até coisa de gelo Aí, aqui Andando aqui assim frente a fonte Pra lá entrar pro hotel Aí se vocês podem ver aqui já tem cassino Meu cartão chegou Tá no chão Cartãozinho já entrou Então Agora vou esperar, pessoal E já já nós vamos passear mais Tem gente um pouco enrolada aqui tentando gravar o vlog? Tem A gente hoje vai fazer Compras! Vamos passear no shopping Quem vai pagar? Jugo! É, Evelyn! Eu não Acabou É que tá incluso 100 mil reais em compras Na viagem, entendeu? Cris, entendeu? Só que não É, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho Das nossas compras E do nosso shopping Tá tudo em promoção Eu achei uma bota longa aqui, ó A 24 dólares E eu preciso muito de uma bota Vamos comprar Ela vai comprar Tomara que tenha meu número, né? Porque eu dou uma sorte Com promoção De não ter meu número Vou provar agora Vou mostrar pra vocês A gente tá na Macy's Aqui do fashion show Shopping E vamos ver Se vai caber Vamos ver 25 dólares Muito barato Vou mostrar depois a loja Um pouquinho pra vocês Nós estamos na lindeza Loja da Disney Olha isso Que linda Tá tudo decoradinho De Natal já E as peluças Eu vou mostrar pra vocês Você compra uma E a outra Sai por um dólar Olha, qualquer um Aqui, Mickey Também Aqui, ó Tudo, ó Você compra por um dólar E o outro Compra um E o outro sai por um dólar Aí um custa 19,95 Eu já levei O Mickey E o Mickey Muito lindo O contagem de levar Acho que foi a coleção inteira Nós vamos almoçar agora Né, Iais O povo ali Liga não Que é o ataque de rir O pessoal ali Tá tirando foto O grupo todo E agora a gente vai almoçar Isso aqui é piada interna Tá, não liga não Só a gente entende Aí agora a gente vai Almoçar Tá Beijo Beijo A cara da pessoa que já tá até apagada aqui De medo De ir Volta de costas Ele vai de frente Volta de costas É uma tirolesa Em cima de um prédio aqui Mas tá com cara de ser muito legal Ela põe essa carinha aqui Mas ela vai criar coragem Eu também tô Ó Diego também tá nervoso Tá todo mundo com medo Isso porque ele Se ele tá com medo É A gente tá morrendo de medo Mas a gente vai Né Tu não tá com medo nenhum Tu tá Nossa Eu tô Eu estou com medo também Mas a gente vai sim Porque a gente A gente é corajosa Não pode A gente vai Tem o nome ali Voodoo Zip in line Que ele não me lembra Voodoo Zip in line Aí o pessoal Ele tá tirando Paro ímpar Pra ver quem vai com quem Com a IAG é minha companheira Então a gente vai junto Eu estou morrendo de medo Eu não sei Não deve filmar lá em cima E tal Mas eu talvez boto Uma imagem Do brinquedo Pra vocês de fora Pra vocês entenderem melhor Como funciona Se o vlog tiver meio tremido É bem a minha mão tremendo É porque A gente tá aqui no alto Olha só Olha a altura Do negócio que a gente vai Estou até com medo de chegar muito ali Está todo mundo vlogando Olha a altura disso E tá muito frio aqui em cima Já tô morrendo de medo Ai tá tocando a música Da nossa viagem Essa música é a música tema Ai que medo Tá nervosa Não, mas é de boa Dei maior força pra IAG Então é que eu morrendo de medo Pior que eu fiquei por último ainda Só a última no sorteio Fiquei mais nervosa Porque eu vi todo mundo indo Vi todo mundo indo Boa sorte, Ju Olha a chuva ali gente E de volta de costas Gostei Gostei Não é legal? Muito bom Dá mais medo Acho que na volta Do que na ida Não sei Já achei Parece que a gente vai cair pra frente Mas muito legal A gente veio aqui pro shopping Nossa, mano, ele tá vindo Pro fashion show Que é um shopping Que fica aqui em frente O hotel, o Palazzo E foi todo mundo ver roupa Porque amanhã vai ter o Grammy E o pessoal foi ver a roupa deles Pra eles irem pro Grammy e tal E a gente Foi olhar as nossas lojas Inclusive a nossa Forever E a loja da Disney Que a gente vai voltar de novo Que a gente fez de manhã Mas vai voltar de novo Que agora é a YSK A gente ia voltar depois E foi lá É A gente ficou pensando Se queria ou não queria Agora não vou Agora a gente vai ver E eu tô em busca ainda Da minha bota na Coreia Baratinha Agora eu vou achar De 25 dólares também Igual eu achei na MES Do seu tamanho Eu tô aqui bem ajeitando A blusa que tá por baixo Da outra Maravilha Eu tô com calor Mas a blusa que tá por baixo Tá muito feia Se eu comprar uma blusa nova Ali na Coreia Eu troco de roupa Na Coreia Vinha Olha a gente tava ali Atrás Naquela ali Quem é Ó Fora Vinha Fora é Vivência Hum Aí Compramos umas coisinhas Básicas Poucas Mas a sacola é grande Tá A gente não comprou Tanto assim não Não comprou tanto assim não Não E principalmente essa daqui Porque a gente comprou Um monte de coisa Pelúcia Um monte de pelúcia Tá muito barato Criança pra sempre Tá muito barato Eu vou me sentindo na Disney É Com certeza E Agora a gente vai deixar Essas coisas aqui no hotel Pra poder Jantar Jantar Voltar pra encontrar Pro povo pra jantar Que eles também estão rodando aí Pra comprar as coisas deles Só que a gente não quer ficar andando Com sacola Né Então É Aí então a gente vai trocar Eu também acho que vou trocar Meu sapato Porque essa sapatilha Tá acabando com meu dedo Agora nós vamos jantar Aqui no sushi samba E a comida japonês Ela não gosta de comida japonês A gente tá cansada já Né Hoje foi um dia Hoje foi um dia Vem cheio Vida de blogueira famosa É difícil A gente tá sentindo isso na pele Tá Aí agora a gente vai comer Essa luz tá maravilhosa Só que não Também é um dos shows no prazo Dá pra ver Japonês Massa Eu vou mostrar no Snapchat Então fica ligadinho lá Oi gente Eu esqueci de finalizar o vídeo Então eu tô aqui já Essa roupa já é do dia seguinte Então você fica de olho no próximo vlog E vim só me despedir de vocês É porque eu não finalizei Porque a gente tava jantando E tava escuro também Não dava pra falar muito lá no restaurante Tava muita conversa Muita música Então não dava pra falar muita coisa Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esqueçam de clicar em gostei Quem ainda não é inscrito no canal Seja bem-vindo E se inscreva aqui embaixo Tá bom? Um beijo E até amanhã Tchau Tchau